Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal de dicas de saúde. Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas simples e eficazes para melhorar a sua qualidade de vida. Querem saber mais? Então fiquem ligados neste vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos lá? Neste vídeo, vou compartilhar com você uma receita refrescante e saudável do suco de tomate, limão e mel que pode ajudar no processo de emagrecimento. Essa bebida é uma ótima opção para se refrescar durante o dia e ainda auxiliar no emagrecimento. Vamos conferir os ingredientes e o passo a passo? Vamos agora ver como preparar a receita do suco tira-fome. Ingredientes 2 tomate maduro 1.5 limão 1 colher de sopa de mel 350 ml de água gelada Modo de preparo Primeiro, lave bem os tomates e corte-os em pedaços pequenos. Segundo, esprema o suco de um limão. Terceiro, no liquidificador, adicione os tomates, o suco de limão e o mel. Quarto, bata tudo por aproximadamente 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Quinto, se preferir, coe o suco para remover as sementes e pedaços de tomate não processados. Veja agora os benefícios dos ingredientes do suco. Tomate é rico em licopeno, um antioxidante que ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e combate a ação dos radicais livres. Também possui alto teor de fibras, que proporcionam sensação de saciedade e auxiliam no bom funcionamento do intestino. Limão É uma fonte de vitamina C e compostos antioxidantes. O limão fortalece o sistema imunológico, previne gripes e resfriados e possui ação desintoxicante. Mel Além de adoçar o suco naturalmente, o mel possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e antiinflamatórias. Também é um ótimo energético natural, fornecendo carboidratos de forma saudável. Este suco é uma opção saudável para quem busca controlar a fome, auxiliar na perda de peso e cuidar da saúde de forma geral. Tome-o como um complemento da sua dieta alimentar balanceada e pratique exercícios físicos regularmente. Lembre-se de sempre consultar um profissional de saúde antes de realizar qualquer mudança na sua alimentação. Espero que tenha gostado deste vídeo e que experimente essa receita em casa. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais dicas de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e até a próxima!